Eu sou um bicho Muito sangue, muito verde por aqui Tudo de bom Tá parado no musgo Tá mexendo nas folhas Bolando com as mariposas Ai ai E no som Da catarata Eu sou um bicho Grudado aqui na rocha De carrapicho De monte nas botas Eu tenho o braço Estendido para a mata Olhando as coisas Sem saber de nada Tudo de bom Tá parado no musgo Tá mexendo nas folhas Bolando com as mariposas Ai ai E no som Da catarata Lararata Lararararararararararararara Arararararararararara Tudo de bom Tá parado no musgo Tá mexendo nas folhas Bolando com las mariposas Ai ai E o som Da catarata La 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 la